Você costuma ir de carro ao estádio ver o seu time do coração jogar? Então fique de olho nessas dicas e garanta a sua segurança. Chegue mais cedo e aguarde alguns minutos após o término da partida para evitar congestionamentos e ser alvo fácil da ação de bandidos. Não estacione em lugares isolados e mal iluminados. Prefira utilizar estacionamentos ou bolsões próximos ao estádio. E lembre-se, tranque bem as portas, ligue o alarme, leve os documentos e não deixe objetos à vista. Prevenção e Segurança. Uma campanha da TV Gazeta.